Fala pessoal, beleza? O Helio Teleformático trazendo mais vídeo, pessoal Nesse vídeo que eu vou mostrar, eu trazendo a limpeza desse computador por completo mesmo A gente vai desmontar ele tudo, fazer uma limpeza completa desse computador Eu tirei a memória RAM ali, cara, vai desmontar tudo mesmo A placa T-Video aí, é um computador bem básico, tá bom pessoal? Tô desconectando esses cabos aqui, eu nem tirei fotos, nem nada, já tô desconectando tudo mesmo, certo? Porque a gente vai fazer uma limpeza geral nesse computador, tá bom pessoal? Então, fique comigo até o final pra vocês verem o resultado, cara Deu bastante trabalho, mas o resultado foi muito satisfatório Ali, no caso ali, eu vou ter que rebentar aquilo ali, certo? Tô removendo o cooler aí, como vocês podem ver, a pasta térmica tava bem de boa, pessoal Não tava ressecada, provavelmente o antigo dono trocou a pasta térmica A pasta térmica dele, do computador, né? Eu tirei ele só pra me ver se tava tranquilo, porque geralmente A pasta térmica ela seca e você já viu, né? Aí no caso ali, eu tô removendo aqui os componentes ali do computador Os parafusos, né? Pra gente poder tá removendo a placa-mãe Porque, ó, ali eu tirei aquela placa anti-rede ali Só pra não deixar ele trás feio, ele nem usa mais, certo? No nosso caso aqui Remover a placa-mãe, ó, como vocês podem ver a placa-mãe aí Ela tá bem suja mesmo, a pasta térmica aí Muito suja mesmo e a gente vai limpar ela aí, tá bom? No caso, pessoal, eu, como vocês podem ver aí Eu já peguei um papel higiênico ali pra poder limpar Tirar essa pasta térmica aí já de uma vez E, ó, ela tava bem seca Tava bem molhada a pasta térmica Então, foi muito fácil de poder remover Com o pincelzinho eu limpei ele Eu limpei ele fora Olha como é que ficou bem limpinho, pessoal Cara, ficou muito limpinho mesmo Utilizando o pincel No caso, eu não consegui gravar eu fazendo a limpeza dela Passando o pincelzinho em cima Porque essa minha câmera aí Eu tenho que comprar um suporte Eu não tenho um suporte Então, eu vou limpar aqui do lado Tem uma janela, eu limpei ali E ficou limpinho Aqui, no caso, eu tô removendo a fonte, sim Vou tá removendo essa fonte aí por completo mesmo Ali eu vou cortar aquele enforca-gato Eu não sei como é que chama aí Mas aqui a gente chama a gente enforca-gato Ou abraçadeira Eu acho que o nome certo é abraçadeira, pessoal É, aqui, é pra abrir a fonte É bem fácil É quatro parafusos aqui em cima Eu vou tá removendo esses quatro parafusos Bem simples aí Porque essa limpeza que eu quero fazer nesse computador É uma limpeza por completa mesmo E, incrível que pareça Por dentro não tava muito sujo Não tinha muita poeira Tava bem conservado Como vocês podem ver O que tinha mais poeira mesmo Era no cooler ali Então, eu vou tá removendo esse cooler, né Pra gente poder dar uma limpeza Nesse cooler aí Porque não pode ficar sujo Que é 100% essa limpeza Que é uma limpeza completa, pessoal Ali no caso Esse fio do cooler tava debaixo da fonte Eu não quis tirar a placa dessa fonte aí Pra poder só limpar o cooler Então, eu limpei aí mesmo Não tava com muito pó Então, não teve problema não Eu só dei uma limpadinha ali mesmo Só pra poder tirar o excesso de poeira Porque futuramente pode danificar, né Os componentes e tudo mais Eu limpei um pincel normal mesmo Desses casos, pessoal E a questão de energia aí Eu descarreguei minha energia Colocando ali no gabinete, né Mas é... O certo mesmo era utilizar uma luva E uma pulseira antiestática, certo, pessoal? É porque eu já tenho o costume Eu tomo bastante cuidado Pra não relar nos componentes Que pode danificar Eu sempre pego na carcaça ali E na onde que não tem perigo Colocar a mão Que mesmo se tiver energia eletrostática Na minha mão Não vai danificar nenhuma peça do computador Aí no caso Eu já tô fechando a fonte aí, certo? Só que aí aconteceu uma zebrinha, pessoal Na hora que eu terminei de apertar O último parafuso ali Eu vi que ele do lado Tava errado, pessoal Então... Ali, ó Na hora que eu fui limpar Eu vi ali que eu encaixei ela errada Eu tive que tirar os parafusos de novo Aí encaixei certinho ali E eu preguei Preguei não Eu parafusei, né Do outro lado ali Aí ficou bem tranquilo mesmo Aí do outro lado eu tive que fazer a mesma coisa Que não tava encaixado certo Aí ficou por fora Ela tem que ser encaixada por dentro Eu só remover Tirei os dois parafusos E já resolveu ali Tô limpando os cabos agora É... Vou tirar aqui o HD O HD são quatro parafusos Pra poder tirar Geralmente as pessoas Prendem só dois do lado de cá Mas nesse caso aí Prendeu os quatro parafusos Do outro lado Tem um lugar que você consegue Prender os outros dois Esse é o jeito certo Eu acredito que esse computador Ele nunca foi trocado o HD Nunca foi mexido no HD Por que que eu falo isso? É... Na hora que eu fui tirar os conectores Tava com cola quente Geralmente É... Vinha com cola quente de fábrica Entendeu? A fábrica que colocava cola quente Nos conectores Não sei por que Pode ser pra não identificar Ou pode ser algum tipo de lacre, né Olha o HD Pra você ver O HD tava bem sujo mesmo Eu fui limpei rapidão ali Deu um corte, né Como vocês podem ver Já tá limpinho O HD E olha pra você ver Meu suporte Pessoal Ele quebrou Então tá bem difícil Vou ter que comprar outro aí No mercado livre O gabinete eu limpei ali Rapidão também Ficou limpei Ficou limpei Ficou zero bala Agora pessoal Tá todas as peças estão limpas Agora a gente vai montar E ele te volta Eis a questão, né Desmontar é muito fácil mesmo O problema é você montar depois Montar que é o mais difícil Porque às vezes você monta E falta peça É perigoso você montar Não ligar E ferrou tudo Mas enfim Eu tô colocando Os quatro parafusos Ali do HD Pra ele ficar bem fixo Os cabos aí Dos conectores lá na frente Do power Agora eu vou colocar A fonte Certo? Essa fonte aí Ela tava meio difícil De encaixar ali Apanhei um pouquinho Pra encaixar do jeito certo Ali Mas no final das contas Eu consegui Depois de um tempinho Aí eu consegui Porque ela tem que encaixar Certinho ali E no caso Essa fonte Ela tava com três parafusos Aí eu peguei um parafuso Da tampa ali Lateral Pra poder colocar na fonte Porque na hora que você Conecta o cabo De energia nela A fonte tava meio que Entrando um pouquinho Pra dentro Aí eu já aproveitei Já coloquei os quatro Parafusos ali Vou tampar Esse lado de cá Que a gente não vai utilizar Mais ele Então É só eu colocar os Parafusos ali E terminar ali E fixar Bem certinho Beleza Agora Eu vou ter Eu apanhei ele Eu tive que cortar A abraçadeira ali Com o alicate De corte Mas consegui ali Tô limpando agora Esses dois cabos Sata Certo? Porque eles estavam Muito sujos Então Eu fiz a limpeza deles Por completo mesmo E eu vou mostrar Um jeito aí Bem legal De conectar esses cabos Aí No No HD Aí No computador Olha esse cooler A situação desse cooler Vou ali Limpei Num paste mágica Terminei de limpar Na verdade Eu tirei Sua capinha ali Olha pra você ver Como é que tava sujo Agora sim Eu limpei Olha pra você ver Ficou zero bala Pessoal Novento e novo Agora Eu vou encaixar A placa Amanhã Tem gente que encaixa O certo pessoal Pra ficar mais fácil Encaixar o cooler ali Mas como esse cooler Tava novinho E essa placa Essa placa mãe Tava novinho O cooler Tava novinho Bem conservado Aí os encaixes Ele tava bem macio Não tava quebrado Torto Nem nada Tava muito novo Aí não tem problema Mas o certo Mas o certo é se colocar o cooler Na placa mãe Fora da placa mãe Se vocês trocar A pasta térmica Que é mais fácil Depois só encaixar ali No caso ali Eu coloquei a pasta térmica Eu espalhei ali Com o dedo mesmo Como vocês Tá vendo aí Ficou caro Esse é o jeito Que eu prefiro Colocar um pinho ali No meio E espalhar com o dedo Ali Eu limpei meu dedo Ali no papel higiênico E tá vendo as travinhas Tava bem de boa mesmo Eu verifiquei ali Essas travinhas É bem chata mesmo É muito fácil de trocar Eu até fiquei com medo Pessoal Tipo Quebrar essas travinhas Porque se quebrar Essas travinhas Aí já era Ou você compra outro cooler Ou você compra Essas travinhas Na internet Tem que ver Qual que fica mais barato Aí Mas Ainda bem que não quebrou Deu tudo certo É bem difícil mesmo Colocar essas travinhas Mas Se você souber A mecânica ali Como que ela funciona Não tem perigo É dar certinho ali Ali eu conectei O cabo do cooler É o cabinho Para ligar o cooler Que vai resfriar O nosso processador Esse cabo Que eu estou conectando É do USB Que tem lá na frente Certo O pininho Ele deu uma entortada Pessoal Eu tive que desentortar Com o dedo ali Mas Deu tudo certo Esse é outro conector Estou conectando ali também Esse daí É o do Power E esse outro aí É do LED Do HD Pessoal E tinha um outro Estranho ali Que tinha que conectar Na parte da fonte Eu nem procurei Saber o que Que é aquilo ali Mas Só conectei ali E já era Na onde que estava Conectado mesmo Não mexia Ali Agora a gente vai fazer O seguinte Pessoal É Vamos limpar aqui A memória RAM Só passar um pincelzinho Eu já passei Borracha É Passem borracha Na memória RAM No slot Se caso Não funcione Ali agora No caso Eu conectei O cabo principal De energia Para alimentar A placa mãe De quatro pinos Ali em cima E agora Eu vou Vou enrolar Ele assim Esse cabo SATA Pessoal Para ficar bem Tranquilo Olha que legal Enrolando ali Ele fica bem Mais bonito Assim visualmente Para você Visualizar ali O computador Eu conectei O cabo de energia Do DVD Leitor de DVD Conectei do HD Também E aqui Eu vou fazer A mesma coisa No conector Que no cabo SATA Do HD Que eu vou Conectar na placa Mãe E no HD Estou enrolando Ele ali Porque fica Bem mais bonito Visualmente Olha como é Que fica Beleza Ali pessoal O certo Era eu Colocar uma Abraçadeira Mas eu Não tenho Uma abraçadeira Então Provisório O que eu vou fazer Eu vou pegar Um durex Ali em cima Que eu tenho aqui Uma fita verde Que eu tenho aqui Eu vou colocar A fita ali Pessoal Porque Eu não tenho Abraçadeira Mas se você Colocar a abraçadeira Ele fica bem bonito Agora vamos limpar A placa Mãe Eu desmontei A placa Mãe Assim Tira essa Travinha Caso vocês não Saibam Uma Travinha De pressão Vamos trocar A pasta térmica Da placa Mãe Da placa De vídeo Na verdade É muito sujo Mesmo Eu abri Esse colher Limpei Tudo Ficou limpinho Mesmo Ó Apliquei a pasta térmica Ali Ficou muito top Mesmo Montei tudo Encaixei Ali Ficou Nossa Ficou muito top Zera Tá bom Pessoal Troca da pasta Térmica Da placa Mãe E da placa De vídeo Também E aquele processador Ali na placa Mãe Também Eu troquei Ponte norte Ponte sul Ali Tem um ali Que tem Um tipo Um cooler Ali Aí eu troquei A pasta térmica Liguei os cabos E graças a Deus Deu o vídeo Pessoal Funcionando 100% Ali Ele deu uma reiniciada Normal No caso Pessoal Se não funcionar É só você Limpar a memória RAM Com uma borrachinha Com um pincel E limpar os conectores A placa de vídeo Com uma borrachinha E pincel E conectar Que tem que funcionar Esse é o próximo vídeo Fui